Então galera, eu só sou um humilde trabalhador aqui com o meu filho, bem de boa, trazendo ele aqui pro trabalho O que que o cara foi ali pra olhar pra mim? Eu hein, sai fora Vambora filho, porque tá meio perigoso aqui Vamos lá, tenho que te ensinar as peripércias aqui do trabalho Porque, olha só, tem uma coisinha aqui pra gente, vamos lá Ah, não deixaram nem a gente trabalhar direito, o que que é isso? Já foi ali ó, o Kakashi Coitado do Kakashi, ele ficou sem chakra Até seus cachorros de invocação tinham mais chakra que ele Parece que o pessoal tá querendo votar no azul aqui então né? Já que já tão votando nele mesmo, vamos lá Vamos votar, porque senão eu vou ficar suspeito aqui ó Já que o Ciano já é suspeito de qualquer coisa que ele faça Votaram no azul, se foi E vambora, voltar aqui para o trabalho agora Quais são as nossas tarefinhas? Ah, bom, a gente vai seguir reto aqui ó Porque tem mais trabalho pra gente Essa área aqui? É, essa área aqui Vamos lá Opa, ficou escuro Cuidado aí filho, fica próximo da gente Vambora Colocar aqui E pronto Enchemos já Vou colocar mais um Pronto Aí, tarefa completa Beleza Tá faltando energia aqui ó Alguém poderia cuidar disso né? Tá louco? Não é porque eu tô aqui sujo de trabalho que significa que eu tenho que fazer todas as coisas Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui? Tem Olha só Vamos lá Vamos mexer Ah, é muito peso A gente perdeu Nezuko-chan Nezuko-chan Eu tô trabalhando Tranquilo ó Nem trouxe o meu filho também Porque eu sei que é muito perigoso Por causa desses Traidores E, bom Ai meu Deus Ai meu Deus Vambora, vambora Vamos sair daqui Ninguém viu nada Tô aqui de boa Tranquilo Lá 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 Vamos trabalhar Tem que trabalhar né galera Ih, acharam um corpo Vamos se fazer desentendido Suspeito do preto Coitado do cara velho O cara nem fez nada eu acho Com certeza não fez nada né Porque É eu e o verde Vamos lá Vambora Saí aqui Opa, a galera tá toda reunida Vamos pra esse lado Parece que a Nezuko aqui Ela tá sozinha Nezuko-chan Vambora Tchau Nezuko Valeu Ninguém viu nada Valeu E morreu Fingi aqui ó Ah, tô fazendo um trabalhinho aqui Ah, que isso Um lixo Ah, tá Vamos tirar Bem de boa Agora temos aqui Algumas coisinhas pra fazer Tranquilinho Aí ó Vamos ficar aqui agora Não tem ninguém né Tipo Tô fingindo pra quem Não tem ninguém aqui perto Ninguém tá vindo Então bora Ai meu Deus Ai meu Deus Não sou eu Caraca, a galera já foi Foi tão sinistro que até o verde se foi ali ó Azul Ih rapá Vamos causar discord Vamos deixar os dois brigar entre si Olha só e parece que a decisão está na minha mão porque só tem o preto e o azul O vermelho saiu né O vermelho saiu né Então não foi engraçado Covarde É agora galera Ninguém foi ajetado Vamos ver aqui ó 40 segundos Agora eu só tenho que eliminar um dos dois Quem será? Esse ou esse? Faca ou a Luísa? Eu vou te matar mano Eu vou te matar Pera aí Por favor moço Vai ter que ser você Vamos lá Vamos eliminar É só eliminar agora É só eliminar Vamos brincar Vamos brincar Vai ser o preto ou o azul? Ó Ó Ó Ó Ó Toma Eliminado Vitória do Ciano Nunca confio no Ciano É isso aí Eita Agora eu sou o traidor novamente Vamos lá Tentar capturar e vencer este hound E eu não sei se eu tô fazendo sotaque caipira Ou se eu tô fazendo sotaque em inglês falsificado né Só pode Mas vamos lá agora Tentar capturá-los Vamos ver quem que gente irá eliminar aqui Passou o branco do nosso lado Vamos pegá-lo Cadê? Onde é que ele foi? O cara desapareceu velho Entrou no túnel aqui? Que isso? Uma dádiva dos ninjas Ah olha só isso aqui ó Tchau Valeu Eu tava o Ciano perto ali O Ciano não viu nada Tchau Ciano Aqui ó Tá o SCP SCP velho Tá Ficar aqui de boa Como se nada tivesse acontecido Vambora Ir pro ladinho aqui Agora Vamos ver Tem mais alguém aqui? Não Tem ninguém Aqui ó Ai 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 Caraca Eu achei que ia ter alguém ali velho Agora Vambora Vou entrar aqui ó Ai que susto Ai ai Foram eliminados os dois já Ninguém foi injetado Vambora Tem muita gente pra gente pegar ainda Aqui o branquinho ó Deixa eu ver O roxo tá aqui Eu não posso ficar muito olhando Porque senão eu vou ficar bem suspeito né Tá Vamos lá Só esperar aqui ó Vamos lá Abrir O que é isso? O cara desapareceu velho O branco tava aqui O cara Sumiu velho Tava aqui Doze segundos depois What? O cara me acusou E eu não fiz nada Aralho no toque Beleza pessoal Você sabe agora O que que vocês tem que fazer Vamos trabalhar Vambora Vamos chegar aqui ó Fazer aqui o nosso trabalhozinho né Como sempre Vamos lá Caraca vai demorar seis horas Essa internet lenta Isso aí Agora eu gostei Pronto Terminei aqui Ih rapá Faltou luz Passou o roxo ali Eu vi Vambora Corre 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 Criminoso Na verdade são dois criminosos Então Ele ainda tá por aí Caraca Voltaram no preto Coitado Voltamos aqui Ativo agora E já tá com energia faltando Pessoal Aqui ó Tem problema com eletricidade Não é possível Esses traidores Impostores Ok Vamos lá Correndo aqui bem de boa Tranquilo Já vou lá fazer rapidão Opa Já fizeram Ok Aqui ó Subir Pelê A gente aqui é pro galera Eu deveria ganhar um aumento Sério mesmo Eficiência no trabalho Tá Eu ainda tenho que Deixa eu ver Navegação Tá Vamos pra navegação E já terminar com isso aqui logo Ok Ligamos aqui Conectamos a energia Agora a administração E lá no motor Descer aqui ó Tem alguém nas câmeras Que eu vi Vamos acelerar Rapidão Opa Tá Mas eu vou ir pra cá primeiro Ih O vermelho Meio suspeito Meio suspeito Vermelho O cara meio que se virou Pra ir pra cima de mim Achei esquisito Ok Agora aqui pra cima Tá A gente tá fazendo rápido as coisas Estamos indo rápido Ó Tarefa completa Deixa eu ver O que que falta mais Passar o cartão E oxigênio Que isso Que isso Cinco segundos Cinco segundos Pro oxigênio Três Não 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 E era o vermelho mesmo Olha só Caraca A galera não foi fazer o oxigênio É sério isso Confiei na minha tripulação E olha que vocês fazem Cara Que loucura Agora eu sou o médico Aqui ó Tô até com o robozinho Wally Aqui do meu lado Wally Vambora Deixa eu ver Pra onde a gente vai Eu tenho que cuidar Dos feridos Então se a gente localizar Algum corpo Ou alguma coisa A gente Né Tem que tentar ajudar De alguma maneira Vamos lá Bom Tô passando aqui De novo Isso é Eu não gosto de passar arquivo Demora muito Ai 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 Tem que trabalhar com arquivo E eu trabalho aqui Em enfermaria Enfermagem Ah mais arquivo Pelo menos tarefa Finalizada agora Missão dada É missão cumprida Vamos ver Tem que ir na elétrica No Reatório Da administração Olha só aqui ó Bom Vou ter que passar Um band-aid aqui ó Vambora Chamar a atenção da galera Porque o ciano faleceu Não dá nem pra culpar O ciano mais Não dá na porrada E retornamos aqui Minha nossa senhora Ah Fecharam na minha cara Socorro Ah Preso na cafeteria de novo Não Tá tudo bem Tudo bem Mantenha a calma Mantenha a calma Eu estou aqui como um profissional Da lei Da justiça Onde eu tenho que tratar os feridos Eu já consegui encontrar um E eu não sei se é uma boa ideia ficar por aqui Porque o último que ficou Você sabe o que aconteceu Olha o vermelho ali Tá fazendo ali o testezinho Fake Mas tá fazendo Capaz não sei Vambora Tem que decorar isso aqui 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 Por favor vermelho Não me elimine Só sou um trabalhador aqui Só fazendo minhas Trabalhadiças Aí Aqui Aqui Acabou Finalizei Vambora Deixa eu ver como é que tá Sai Ai Ai O vermelho tá me seguindo Ai Socorro Elétrica Ó O verde Aaaaa Não Agora o meu robô vai ficar sozinho Solitário Alguém ajuda ele Isso aí vermelho Vai vermelho Vai Confio em ti Nossa Eliminaram o azul Eliminaram todo mundo Tá todo mundo sendo eliminado agora Ih rapá Tô votando no vermelho É agora Vai rolar galera Vai rolar Não A gente perdeu Era os dois verdes Os dois verdes E o nome do cara é aciano Tinha que ser né Mas tudo bem Bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau